Sempre fiz a cama onde deitei Mas já sabias que era frágil Apontaste logo ao meu peito Sem olhar, sem olhar para mim Nada fiz, eu nada mudei Deixei quebrar o que era frágil E os pedaços eu juntei Sem olhar, sem olhar para mim Uh, 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 uh Uh, 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 uh Então diz-me para que dar voltas e voltas Se tu já sabias que era frágil Foram dias, foram noites Em que voltava a ser frágil Mas esses dias já se foram E tu vais, vais olhar para mim Sim, eu vi o espalho a falar E eu acabei por me encontrar No final de contas É o final que conta Não me lembro como aqui cheguei Mas agora que já me encontrei No final de contas É o final que conta Então diz-me para que dar voltas e voltas Se tu já sabias que era frágil Então diz-me para que voltas e voltas-se Tu já sabias que era Tchau